Oi pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma cestinha coração, dica de lembrancinha para festa de 15 anos ou festa infantil para menina. Vamos para o material? Aqui estão os moldes que iremos precisar, tá? Esse molde aqui você vai repassar para o papel, você pode estar fazendo tanto na cartolina com papel cartão ou papel colossete, tá? Fica ao seu critério. No que eu vou estar fazendo, eu vou fazer na cartolina. Já repassei esse molde para a cartolina, esse aqui que será a alça que são 27 centímetros e esse coração no papel colossete vermelho, tá? Então vamos lá para a montagem. Fiz as vincas da laterais, ó, do dobradinho, tá? E da frente e atrás, tá? Então vamos lá colar. Vou passar cola nas laterais. Vou colar os corações aqui de um lado e de outro, tá? Agora eu vou colar a alça. Passa um pouco de cola nas pontas, de um lado e de outro, e é só colar. Você pode, então, deixar ela assim, fechadinha, ou você dá uma leve abertura e ela vai ficar abertinha, assim, tá? Se quiser pôr mais alguma coisinha para enfeitar, também fica ao critério de vocês. Uma ótima dica, como lembrancinha para a festa infantil, com o tema da moranguinho, ou se você quiser fazer com outro tema, é só colocar as coisas do tema que você escolheu. E também, gente, dá para fazer para 15 anos, também fica uma fofura. Uma dica de lembrancinha, tanto para a festa de 15 anos, quanto para a festa infantil, para a menina, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, dá um gostei, compartilha aí nas redes sociais. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.